E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay do canal, dessa vez pra trazer o lendário Final Fantasy Pixel Remastered que lançou faz um tempo já. E eu esqueci de trazer pro canal, não porque eu não achei que fosse de menos importância, né? Mas porque eu só tava pegando view com Total War. Daí eu resolvi ficar no Total War porque tava funcionando, né? Mas eu não conseguia ficar sem um RPG por muito tempo, né? Cês tão ligados, eu sou o craque do canal RPG. O bagulho é o seguinte, galera. São seis jogos, né? E não só isso, eles não remasterizaram só os seis jogos, mas eles trouxeram a galeria pra nós. Olha que bonito, galera. Tantas imagens. Tiamat. Chaos. O jogo tá muito maneiro. Eu tô pensando em trazer quase... Eu tô pensando em trazer todos os jogos, do um ao seis, pro canal. Vai levar um tempão. Vai levar um tempão. Mas é aquilo. Se vocês apoiarem, comentarem, derem like, eu faço mais rápido do que eu planejaria, beleza? A gente vai tá jogando aqui o começo do Final Fantasy 1. Ele tá em português. Isso é uma maravilha. Obrigado, Square, por ter traduzido o Final Fantasy. Muito obrigado. E é isso, mano. Eu vou trazer o primeiro pro canal, com certeza, tá? Talvez, se o primeiro for bem, eu traga o dois. É quase garantido que eu traga o seis, porque é um dos meus favoritos. Mas fiquem ligados aí no canal. Não esquece de ativar sininho, comentar, curtir e vambora. Deixa eu ver as opções. Ah, idioma. Português do Brasil. Olha isso, cara. Os caras... Tailandesco, os caras trabalharam, hein? Parabéns, Square. Obrigado. E é isso. A exibição tá normal. Se embora. Let's go, man, pra nossa aventura. Final Fantasy 1 Remastered. Ah, eu não queria atribuir nome, não. Eu queria deixar cada personagem com... Com corre... Deixa eu ver. Ladino. Monge, Mago Negro. Eu vou deixar... Como Ladino mesmo. Vamos lá. Raluca. Digo. Yasmin. E o Mago Negro. Batista. Pronto. É isso, mano. GG. Nomes su... Ah, tem nomes sugeridos. Não, vou deixar os nomes já. Lucy. Não, 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 não. Raluca é melhor. Vambora. Raluca, guerreiro. Digo, Ladino. Batista como Mago Negro. Nosso angolano. E a Yasmin suavemente com uma Maga Branca. Se embora. Tudo pronto. GG, mano. Eu vou estar lendo o mesmo jogo estando legendado em português, tá, galera? Pra ficar mais legal. O mundo está mergulhado na escuridão. Nossa, tá bonito, hein? Nossa, esse jogo é... 35 anos, tá, galera? Que esse jogo tem. Ele é mais velho do que eu. Puta merda. Os ventos cessam. Os mares se revoltam. Nossa. O apocalipse, mano. A Terra se deteriora. Mas o povo acredita em uma profecia e aguarda pacientemente que ela se torne realidade. É o povo brasileiro? Quando a escuridão engolir o mundo, quatro guerreiros da luz surgirão. Após uma longa jornada, quatro jovens viajantes finalmente aparecem. Cada um deles carregando na mão um cristal. Final Fantasy sempre tinha cristais, galera. Mesmo quando o game não tinha cristais, na história os cristais ainda estão no jogo onde você salva, por exemplo. O save sempre vai ser tipo um cristal na maioria dos jogos. Ô, louco! Tamo aqui. Confirmar, backspace, voltar, tab, fechar menu, blá, 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 blá. No mouse também. Vamos lá. Eita! Entrei na cidade. Cornélia. Quem é esse cara aqui? O rei está procurando pelos guerreiros. Esses cristais... Ah, tá. Eita! Já! Meu Deus! Bem-vindos, viajantes. Disseram-me que vocês trazem cristais. É verdade? Bem como Lucan profetizou. Quando a escuridão engolir o mundo, quatro guerreiros da luz surgirão. Majestade, não podemos ter certeza de que esses são os guerreiros da profecia. Contudo, aqui estão eles com os cristais. Não pode ser mera coincidência. Portadores dos cristais, tenho pedido a fazer. Poderiam resgatar minha filha, Sarah? Garland, um cavaleiro que antes servia a coroa, raptou a princesa Sarah. Peço a ajuda de vocês em nome da sua majestade, o rei de Cornélia. Garland se refugiou no Templo do Caos, que fica ao norte. Obviamente, nós mesmos já tentamos salvar a princesa. Mas Garland é o melhor espadachim do reino. Não temos ninguém que seja páreo para ele. Disseram-me que vocês desejam viajar para o continente ao norte. A ponte para o norte desabou tempos atrás, impossibilitando a passagem. Se vocês resgatarem Sarah, farei com que a ponte seja reconstruída, como prova da minha gratidão. Ah, mas esse rei tem que investir em infraestrutura, né? Não é ficar esperando alguém resgatar a filha dele. Agora vão, guerreiros da luz. E não me decepcionem. Caramba, a gente já veio para cá para o rei. Eu queria... Na cidade tem uma dançarina que é muito bem informada. Se ficarem perdidos, falem com ela. Ela pode saber de algo que ajude vocês a encontrar o caminho. Ok. Todo Final Fantasy tem isso, né? Os RPGs antigos não falavam nada para você. Vamos olhar o menu aqui. Tem o cristal da terra, do... Sei lá, do... Quer dizer, do fogo, da terra, do vento e da água. Haluka, guerreiro, ladino, digo, maga branca, Yasmin e Batista, nosso mago negro. Deixa eu ver aqui as magias. Não tem nenhuma, né? Eu vou ter que provavelmente comprar na loja. E aí, meu rei? Que reis da luz finalmente chegaram, blá, 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 blá. Quando teve a alange, o homem que eu conheci, imploro, devolvo a minha filha. Ok, vambora. Foi ruchado aqui no começo porque eu peguei o caminho. Eu peguei sem querer o caminho do castelo. Eu não queria. O rei está procurando pelo Guerreiro da Lua da Profecia. Esses cristais serão mesmo? Mas sou eu, mano. Eu sou o Guerreiro da Luz. Eu queria ter dado uma olhada na cidade antes de vir para cá. Quem é você, doido? Garland já foi o melhor cavaleiro deste reino. Mas ele foi consumido pelo poder e perdeu a noção de quem era realmente. Ah, esses NPCzinhos, eles... Às vezes tem quests, às vezes não. Por favor, salve a Lady Sara. Ok. A mulher é histérica, né? O cara mó de boa ali falando sobre o Garland e a mulher... Ah, salve a Lady Sara, por favor. Ai, ai, ai. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Quem é você? Minha irmã. Eu quero... Ah, ela é irmã da Sara. Essa tem o direito de ficar histérica. As outras, não. Olha, tem uma sala que a gente não olhou. Vamos olhar aqui. Às vezes tem baúzinho para a gente abrir, né? É sempre bom antes da jornada começar. Catar ou roubar uns itens, né? Sou Jane, rainha de Cornélia. Por favor, traga a minha filha. Sara, de volta em segurança. Ok. Vamos trazer a sua filha de volta em segurança, minha coroa. Minha coroa. Chamar uma rainha de coroa é ruim? Tipo, ela tem uma coroa na cabeça, né? Ela é uma coroa. Mas deixa pra lá. Bom, saímos do castelo. Cara, esse jogo tá bem bonitinho, hein? A música é muito legal também. Vamos dar uma olhada na cidade. Não importa o lado que eu vá. Eu sempre vou pra Cornélia. Essa é a Cornélia, cidade dos sonhos. Ok. Aqui é o Inn, né? A gente dorme aqui. Tem vários maguinhos. Que porra é essa? Será um prazer ensinar tudo que precisa saber sobre equipamento. Não, não quero saber de equipamento. Isso aqui é um tutorial, né? Uso de magia. Vamos ver. Há duas escolas de magia. Branca e negra. Ih... A magia branca é composta de feitiços de cura e defesa. Enquanto a magia negra é tipo ofensiva. Ih... 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 Cada nível de magia branca e negra contém quatro feitiços diferentes. Porém, seus personagens só podem aprender três de quatro feitiços de um determinado nível. Use o comando descartar se quiser apagar da memória qualquer feitiço que tiver aprendido. Também é possível reaprender uma magia que foi descartada. Tente escolher uma combinação de feitiços que combine com seu estilo de combate. Ok. Isso aí eu já sabia porque eu... Eu dei uma bisuada... Ah... Eu já joguei Final Fantasy, né? Então eu tô ligado que nos antigos tinha um limite de feitiços que podia equipar e blá, blá, blá. Inclusive a gente vai estar comprando esses feitiços aqui. Vamos ver quanta grana a gente tem. Dança... Ah, essa é a dançarina. Essa é a dançarina que pode falar pra gente as coisas. Vamos dar uma olhada no reflexo na água. Eca, que imundice. Beleza. Aqui é uma loja de armaduras. Vamos ver o que tem no poço. É um poço. Parece que dá pra entrar, mas não dá. Sério. Dá pra entrar ou não dá, porra? Acho que não dá pra entrar, não. Vamos ver aqui. Loja de armadura. Todo mundo pode equipar. Roupas todo mundo tem, né? Será que vale a pena usar armadura? Sinceramente. Eu vou comprar só a cota de malha pro nosso guerreiro. Eu vou comprar só pra ele a cota de malha. Pronto. O guerreiro tá com uma faca. Eu preciso... Preciso tirar. Eu não tenho muita grana aqui. Armadura de couro. Pera aí. Acho que o... Eu vou comprar o couro também pro... Pro nosso ladino, né? Vamos lá. Ah, galera. Comentem aí. Como esse é o primeiro episódio, eu vou tá deixando, tá? Mas comentem aí se vocês quiserem que eu pule todas essas shenanigans. Tipo, comprar coisa na loja. Equipar boneco. Que aí eu corto do vídeo, beleza? Mas eu acho que vocês não vão querer, não. Vocês gostam, né? Vocês gostam de ver diálogo. Nunchaku. Faca. Cajado. Florete. Martelo. Olha. Cajado. Faca. Eu acho que é bom deixar... Ataque e precisão. Porra, eu vou deixar o martelo no guerreiro, mano. No Haluca, né? Pronto. Vai diminuir a precisão um pouquinho, mas eu não tô nem aí. Os demais eu não vou comprar nada. Eu vou deixar do jeito que tá. Agora as magias. As magias são o mais importante aqui. Aqui é o quê? O que é esse lugar aqui? É um boteco? Ah, bem-vindos. Ah, poção, velho. Vamos comprar cinco poções. E é isso. Porque eu tô sem dinheiro, cara. Maluco, eu tô sem grana, velho. O jogo mal começou. Ó, uma igreja. Nenhum de vocês necessita dos meus serviços. Não desanimem, bravos guerreiros. Padre, gente. Precisa do seu serviço, padre. Por favor, resgate. Todo mundo ama a princesa, né? Caramba. Esse é o tipo de coisa que é maneiro, né? O sábio Lucan disse algo sobre encontrar a lua crescente depois que se levantou e saiu da cidade. Caguei pra esse Lucan. Vamos comprar magia negra de ataque. Gostaram de algo? Vambora. Fogo. Sono. Não. Foco. Não. Trovão. Vamos comprar trovão e fogo, né? Sono. Evasão. Cara, eu vou pegar foco. Porque aí o que eu faço? Eu uso nos inimigos e bato com o guerreiro, né? Vambora. É isso, mano. Eu poderia comprar magia branca? Vamos lá. Cura. Eu acho que eu vou vender alguma coisa e vou comprar magia branca. Vou vender uma armadura e uma faca. Vamos lá. Eu preciso de cura, né? Pra jornada não ser um lixo. Entendi. Putz. Muito barato isso aqui. Nossa, vou vender poção, então. Pronto. Vendi uma poção. A gente tá ruim de grana, né? Já começou bem o jogo aqui. Vamos lá. Vamos comprar magia de cura e colocar na nossa Yasmin. GG. Pronto. Yasmin agora tem cura. GG, eu não quero mais nada. Vamos começar a nossa jornada, galera. Vambora. Rumo ao norte. Atrás da princesa. Aqui é o porto. É, não tem nem navio aqui. Olha essa... Ih, combate. Hum, vai apanhar. Pate também. Magia. Eu não vou... Quanto que ela custa? Vamos testar aqui o fogo, vai. 24. Ah, já matou. Ah, os inimigos são bem fraquinhos. Deixa eu ver só uma parada no XP aqui. Próximo nível 5. Rapaz, vamos pegar um nível aqui? Vamos lá. Eu me esqueci o botão que faz acelerar o game. Ah, já está acelerado. É o F1. Falta um XP para a gente upar. Vamos pegar só um nível para a gente enfrentar os inimigos mais fácil ali na frente. Se tiver inimigo, né? Se tiver inimigo, né? Toma, toma, toma. É, eles batem forte nos magrinhos, né? No guerreiro eles nem arranham. Morreu, 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 morreu. Aí, geral for de nível, ó. O Haluca ganhou força, ponto de vida. O Digo ganhou agilidade, sorte. Yasmin ganhou intelecto. O Batista ganhou agilidade e intelecto. GG, vambora. Essa é a ponte quebrada, né? Vamos lá. Passar pelo mato vai ter combate, né? É melhor só... Ah, tem combate em todo canto, né? Opa, estava vendo os controles aqui. Beleza. Lobinhos. Vamos subir aqui. Ah, o castelo todo detonado. É aqui que a gente tem que vir. Eu vou usar magia aqui, maluco. Pra gente não perder ninguém. Vamos lá. Vamos usar fogo no último. Nossa. Toma. Tá bem bonitinho o... A animação da magia, né? Também no jogo. Tá bem legal. Errou. Chegamos no castelo. Estamos aqui, ó. Templo do caos. Templo do caos. É aqui que o cara se escondeu, o cavaleiro. Nossa, olha o lugar, mano. Como ele é sombrio, né? Os RPGs antigamente eles tinham uma arte tão boa, né? Não que eles estejam feios hoje em dia, mas... Mas antigamente a mudança de cenário impactava bastante, né? Vamos usar uma cura aqui no... No personagem. No personagem. Pra ela não morrer. Nossa senhora, Digo. Putz, Digo. Caramba, o Digo gritou no bicho ali. Beleza, vambora. Essa porta tá trancada. Tem que ter a chave mística. É sempre assim nos... Mais combate. É sempre assim nos RPGs, né? Tem uma chavezinha. Conforme o tempo foi sumindo, né? Esse negócio de necessidade de se ter uma chave da dungeon pra avançar. Os caras foram tirando as mecânicas que dificultam o RPG. Morre. Pronto. Ah, ele subiu de nível de novo. Força. Vigilidade. Intelecto. Resistência. Ganhamos uma poçãozinha. O que será que tem pra cá? Mais combate. É, o carniçal tem bastante vida, hein? Vamos usar cura no carniçal. Não tem como usar no inimigo, não? E não tem como usar no inimigo, não. Talvez tenha. Talvez tenha e eu não sei, né? Nenhum baú. Mais combate, velho. O Digo morreu, velho. O Digo tomou hit kill, mano. Caramba, mano. Aê, pronto. Revivemos o Digo, mano. Tadinho do Digo, cara. Ai, coitado. Vamos usar uma poçãozinha nele aqui. Na real não, né? Eu vou curar ele. Aê, voltamos. Revive o Digo lá na cidade, rapidão, né? Coitado. Chegamos aqui, maluco. Quem é você, doido? O Garlande. O rei não terá escolha se não trocar o reino pela vida da filha. Cornélia será minha. Quem se aproxima? Os cachorrinhos do rei. Vocês têm ideia de quem estão enfrentando? Acham mesmo que podem cruzar espadas comigo? Muito bem. Eu, Garlande, farei picadinho de vocês. Maluco. O Garlande é fudidão, galera. Vamos lá. A gente só tem magia de cura aqui pra usar. Eu vou deixar ele atacar. Na real, eu vou usar defesa com meu maguinho aqui. Vou usar foco pra reduzir a evasão dele. Errou. Olha que bonito que tá o foco. Toma. Vou usar defesa mais uma vez, que eu não quero morrer. Ui, mamãe. Fogo. Tome. Ainda bem que eu usei defesa, hein? Ele bateu logo na maguinha, coitada. Vai lá. Ih, tu fiquei sem MP. Droga. Ok. Ataque. Errou. Vou ficar na defesa de novo, maluco. Não sei se vale a pena curar o Haluka. Vamos tocar a cura nele, vai. Porque ele tá... Ele tá... Pronto. Curou 32, tô com 91 de novo. Nossa. Vou ter que curar o maguinho. Ou eu uso poção? Vamos usar uma poção? Pronto. Curar o Digo. Errou, otário. Hum... Eu vou me defender, maluco. Morreu. Ah, garlande, seu otário. Perdeu, né? Devolve a princesa, maluco. Vocês vieram me salvar. Eu sou Sara, princesa de Cornélia. Não tenho palavras para expressar o quanto estou grata. Essa é a primeira vez que alguém derrota a garlande. Permitam-me que eu demonstre minha gratidão. Venham comigo até o castelo Cornélia. Beleza. Vai dar dinheiro pra nós? Obrigado por trazerem minha filha de volta. De nada, rei. Agora faz a ponte, né? Não resta dúvida de que vocês são os guerreiros da luz da profecia de Lucan. Vocês devem ouvir a profecia na íntegra. Se me permitirem. Quando a escuridão engolir o mundo, quatro guerreiros da luz surgirão. Se eles não forem capazes de reunir os fragmentos de luz, a escuridão reinará. Os quatro cristais jamais brilharão novamente. Ora, dizem que há um cristal no continente ao norte. Restaurar a luz dos cristais é nossa única esperança de livrar o mundo dos monstros que o assolam. Entendido. Ordenarei que a ponte ao norte seja reconstruída como prometido. Torço para que vocês tenham sucesso ao restaurar a luz dos quatro cristais e do mundo. Aí sim, hein? Ah, é missão cumprida. Cadê o dinheiro? Cadê a recompensa? Só que... Ah, a gente tem um dinheirinho, né? Tem quinhentão ali. Há muitas gerações que esse alaúde tem sido confiado às princesas de Cornélia. Quando o garlande me raptou, ele também levou o alaúde. Quero que fiquem com vocês. Ele poderá ajudá-la na sua jornada. Ganha um item. Obrigado. Ainda bem que eu conversei todo com ela, né? Na cidade tem uma dançarina que é muito bem informada. Blá, blá, blá. Ok. Sara será eternamente grata. Cadê o alaúde? O alaúde deve ser uma arma de... De outra classe, né? Agora que eu fiquei... Fiquei pensando. Aqui. Um instrumento musical de grande beleza. É item de história. Guerreiros da Luz, obrigado por salvar Neide e Sara. Cara, a Geral gosta da princesa, né? Por que será que todo mundo gosta da princesa? Vamos ver aqui se a mãe ou a irmã dela muda diálogo, né? Minha irmã voltou. Quero encher vocês de beijos. Muá! A menininha deu beijo pra gente. De salvar a irmã dela. Legal. Vamos ver o que a mãe dela fala. A Inhas tem dinheiro, pô. Dá dinheiro pra nós, rainha. Dá dinheiro pra nós. Deixa eu ver. Não tenho palavras para agradecer por terem trazido minha Sara de volta. Ah, porra. Não tem palavra, mas tem dinheiro, né? Podia ter dado grana pra gente, né? Sinceramente, hein, minha rainha. Vamos vazar daqui. Falar com a dançarina. Ih! A ponte tá sendo reconstruída, né? Ordem de sua majestade. Devemos fazer nossa parte para cumprir a profecia de Lucano. Maluco! Que isso, cara? Já foi a ponte! Já foi! Ok! Rapidinho, né? O que esta ponte tem a ver com a profecia? Os quatro guerreiros da luz estão aqui. Eles estão em Cornélia. Maluco! Rapidinho fizeram a ponte, galera. Bom, vamos se equipar aqui rapidão. É... Cadê? Eu não vou dormir ali no inn? Pera aí. 91, 80. Tá todo mundo bem. E aí, dançarina? Querem dançar comigo? Vamos lá. O que vocês estão fazendo aqui? Não deveriam cruzar. Ela sempre fala as coisas em enigma, né? A dançarina é engraçada. Vamos vir aqui ver se tem como comprar umas armas melhores. Num chaco, cajado, florete. Acho que eu vou equipar um florete no... 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 No digo, né? No ladino. A faca tem o quê? Ela só dá 5 de ataque e precisão. Florete dá mais dano. Essas armas são muito boas. Vamos ver se tem mais magia de luz ali. Que seja útil pra gente, né? Que as magias de trevas, a gente já pegou todas. Causa dano aos inimigos mortos-vivos. Isso é bom. Proteção. Aumenta a defesa de um aliado. Evasão. Cara, evasão é muito bom. Vamos pegar pra ela. E vamos pegar proteção também. Não tô a fim de pegar nenhuma magia de dano pra ela, não. Magia de suporte só. Oi, o que que é isso aqui? Uma bruxa chamada Matoia vive ao norte de Cornélia. Quem é essa mulher aqui? Ela não tava aqui antes, essa velha aqui. Essa idosa. Desculpa, galera. Falei velha. INSS. Perdoe-me. Bom, vamos comprar uma poçãozinha. Pena de Fênix é caríssimo. Não vai dar nem pra comprar isso aqui, mano. Saco de dormir. Barraca. Vamos comprar uns dois sacos de dormir? Talvez a gente use na jornada, né? Antídoto compra dois também. Colírio compra dois. Erva e conte compra dois também. E é isso, mano. Tamo safe por enquanto. E nossa jornada começa agora. Esse NPC aqui fala o quê? Eu morava leste daqui, na cidade portuária de Pravoca. Eu ouvi falar que ela se tornou covil de piratas. É, maluco, você perdeu sua casa, né? Porque o estado não vai invadir, não vai te devolver sua casa, não. Bom, galera. Acho que eu vou encerrar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Aonde eu vou estar indo para a ponte. E vamos estar resolvendo essa treta aqui do começo, beleza? Obrigado por terem assistido e fui!